No Facebook, 5 horas e 26 minutos. A partir de agora, som e imagem do estúdio da Rádio Globo no seu Facebook, também no site da Rádio Globo. Quer acompanhar a gente? Vai lá, radioglobo.com.br, Facebook, a página oficial da Rádio Globo na rede social mais popular do planeta. O Facebook, você também acompanha esse globo esportivo no site da Rádio Globo, radioglobo.com.br, radioglobo.com.br. Você vai lá na imagenzinha da câmera, você clica lá e acompanha toda a movimentação do estúdio. O Dé, o Francisco Aiello, o Gustavo Henrique e o nosso convidado especial, o técnico Zé Ricardo. Obrigado, muitas perguntas chegando, muitas perguntas chegando. Planejamento para 2017, Zé Ricardo. Está saindo como você pensou, sei que você ainda está de férias, né? Enfim, descansando, se preparando para uma longa caminhada que tem ao longo dessa temporada. Mas eu acho que você, como comandante do time, você tem uma responsabilidade, talvez até maior do que talvez os jogadores, que é pensar por eles, né? Pensar pelos jogadores. Imagino que a tua cabeça não para. Você já imaginou de que maneira você vai usar o Conca no Flamengo versão 2017, mais ou menos como o PVC antecipou ano 4-2-3-1? Bem, na verdade, o planejamento começou a ocorrer lá meia de outubro, né? Pensando já na temporada. E a gente colocou, antes de sair de férias, as necessidades que nós queríamos e algumas possibilidades também que poderiam acontecer. O Flamengo sempre muito centrado naquilo que queria, mas sempre atento ao mercado, porque uma situação como aconteceu com o Conca, né? Às vezes até foge um pouquinho do que a gente esperava, até porque a gente não esperava o Conca se colocar a disposição da equipe chinesa para a gente. Mas aconteceu e a gente acabou tomando essa decisão de trazê-lo para a gente. Os outros pontos do planejamento já estão bem adiantados. A gente se representa no dia 11, mas antes disso, a gente já está conversando com boa parte da comissão técnica para a gente alinhar tudo o que a gente vai precisar, ou pelo menos quase tudo o que a gente vai precisar para a temporada. Bom, são 5 horas e 28 minutos. A gente está com o técnico Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Liderou a campanha em 2016, que colocou o Flamengo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Fez a torcida sentir o cheirinho. E o torcedor do Flamengo pode mandar sua pergunta aqui no radioglobo.com.br barra Facebook. Estou aqui com o pessoal já mandando pergunta aqui. O João Batista Miranda Pereira, o Sérgio Ribeiro, José Alex Ramos e Tanijo Nogueira, o Josemi Vanuiri Góes, o Alex Costa, Marcelo Figueira, Bruno Batista também, Samuel Júnior está na escuta, Mauro Gilson Silva, Rogério Rodrigues Ribeiro, Rafael Tone, Francisco Costa, Helder Gomes, muita gente participando, curtindo e compartilhando aqui o Face Live da Rádio Globo, a imagem do nosso estúdio transmitida no Facebook e também no nosso site. São 5h28, Gustavo Henrique, repórter da Rádio Globo, da seleção Rádio Globo CBN, está acompanhando o dia a dia do Flamengo e tem uma pergunta para o Zé Ricardo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Zé Ricardo. Zé, eu conversei com o Rodrigo Caetano há cerca de três semanas e ele me disse que a intenção para a montagem do elenco, quatro reforços e nove garotos da base. Essa programação está sendo cumprida? Vai ser assim o elenco do Flamengo? Ah, e mais, disse que ele tem a intenção de 30 no elenco. É esse o planejamento? Tem. Na verdade, a gente tem esse número como padrão para a gente, né? Sendo que, desses 30, a gente tem um número considerável de 40 a 45% de atletas formados no clube. E a gente está caminhando para que isso ocorra, até porque a gente tem a consciência que temos meninos no nosso grupo lá com um potencial muito grande. A maioria deles passou um ano de maturação ali na categoria profissional. E, logicamente, que provavelmente essas opções agora vão acontecer. E eu acho que a gente chega num número bom, porque a gente entende que, com as condições que a gente ofereceu esse ano de prevenção de lesão, de construir um elenco sem a necessidade de fazer tantos deslocamentos como nós fizemos no ano passado, a gente possa ter esse número como ideal. O Dé tem uma pergunta, Zé. Até em cima disso, Zé, o que o Flamengo... Eu praticamente acompanhei quase que a Copa do ano passado, em que você dirigia a equipe... Aliás, uma equipe sensacional, muito bem dirigida e composta por grandes jogadores. E desse grupo de jogadores tão promissores, poucos ainda tiveram oportunidade para chegar e ficar. Eu sei, Zé, da responsabilidade de dirigir uma equipe como a do Flamengo, que tem a responsabilidade muito grande, com mais de 40 milhões de torcedores, que exigem demais. Quer ver o exemplo? Todos os últimos técnicos, grandes técnicos que passaram pelo Flamengo, sempre mantiveram o Márcio Araújo como titular. Veio o Cuejar, contratado ultimamente, e todo mundo queria que o Cuejar jogasse. Por que que o Márcio Araújo é titular no Flamengo com todos os grandes técnicos que passaram? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para ele. E a segunda é em relação ao esquema tático. Zé, você é partidário ao jogador e você colocar a tática em cima da qualidade dos jogadores que você tem? Ou você é daqueles que gostam de chegar e dar prioridade ao esquema? Vou te dar um exemplo. O Cirino, por exemplo, era um jogador de uma outra característica. Ao ser colocado de uma maneira diferente de jogar, ele se tornou um jogador muito criticado pela torcida, que era um jogador que jogava avançado e hoje tem a obrigação de fazer a beirada. Eu te pergunto, como você vai fazer para manter esse esquema com o Conca e com o Diego, que são dois jogadores de meio, de característica de vir para o meio? É claro que você tem um Everton, que é um jogador que faz, você pode fazer com ele o que tu quer. Mas o Conca e o Diego não são jogadores de beirada. Como é que fica em relação a isso aí, esse pepino que chega na tua mão maravilhoso, mas que te complica taticamente, dependendo da maneira que você queira jogar. A mesma dúvida que o Dé tem é a dúvida do Felipe Lopes, nosso ouvinte aqui no Facebook da Rádio Globo. Como é que o Zé Ricardo arma o time com o Conca e o Diego? Tem espaço? A torcida também tem essa dúvida, Zé Ricardo? Bem, com certeza. A gente sabia que seria o principal questionamento da torcida. É a chamada dor de cabeça boa, né? Existe dor de cabeça boa? Não, sem dúvida. Acho que a gente não tem complicação. Pelo contrário, o Conca e o Diego são jogadores para solucionar problemas e não ter problema. E eu sou partidário de a gente ajeitar o time de acordo com a peça que a gente tem no plantel. Então, acredito que ele estando bem, a gente está falando de abril, maio talvez, mas ele estando bem, a gente... é a preocupação que eu tenho que ter e eu tenho que resolver em relação aos dois estarem em campo. Só para a questão do Márcio, o Márcio é um atleta que, por onde passou, não só no Flamengo, Atlético e Palmeiras, sempre mostrou um grau de eficiência muito grande. E da maneira como a gente foi pensando a equipe nos treinamentos, ele foi aquele que foi dando o maior retorno para a gente. Então, todos os outros são grandes atletas. O Coedial é um excelente atleta também, com participação na seleção nacional colombiana e que tem o seu valor, sem dúvida alguma. Mas o treinamento é que me dá o handicap para colocar a equipe em campo. E o Márcio veio aproveitando as oportunidades dele. A equipe que não passava um momento bom até o meio do ano, acabou conseguindo uma certa confiança com ele e a gente acabou dando mais condição para que ele jogasse. Mas isso não quer dizer que no próximo ano isso vai acontecer. Eu acho que o que deu de sucesso o ano passado não vai dar certeza para a gente que as coisas vão acontecer da mesma maneira. E a gente está em constante evolução. Então, acho que a gente partindo já de alguma coisa de 2016, mas quem tiver melhor em 2017 vai ser o atleta que vai ter condições maiores em 2017. A gente espera que todo mundo entre com um espírito de competitividade muito alto, porque nós vamos precisar disso. para participar das competições e vencer as competições que nós vamos ter no ano, a gente precisa de uma equipe que se renove no que diz respeito da competitividade. Isso inclui também os garotos, que sem dúvida alguma têm muita condição e se eles fizerem por merecer, eles também terão a oportunidade deles. Zé Ricardo, técnico do Flamengo, convidado especial do Globo Esportivo dessa terça-feira, 3 de janeiro de 2017. Comentarista da Rádio Globo, Francisco Aelo, está entrando nesse papo aí, tem uma pergunta para o Zé Ricardo. Legal, legal. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Rádio Globo, Zé Ricardo. E a minha pergunta para você é uma questão do que a gente percebe muito hoje no futebol brasileiro. Eu vejo você, eu vejo o Jair no Botafogo, o próprio Jorginho, que estava recentemente no Vasco, o Cristóvão, que ainda é um técnico novo, e outros mais, enfim, o Gilson Kleina, dá para citar aí o Guto, vários e vários novos técnicos do futebol brasileiro. São os técnicos que surgiram há menos tempo, por exemplo, que Abel Braga, que Muricy Ramalho, que Vanderlei do Xemburgo. E eu vejo o bom trabalho de vocês. Só que aqui na Rádio Globo, a gente sempre recebe muita mensagem de torcedor e diz o seguinte, ah, o técnico, ele não tem o mesmo nome, o mesmo lastro, por exemplo, do elenco. Como se, por exemplo, um técnico novo só pudesse comandar jogadores também novos. Jogadores que também estejam começando no futebol, que não é o caso do Flamengo. Porque, por exemplo, você é um técnico novo, mas você vai comandar, né, Dario Conca já comandou esse ano passado. O Diego, o Guerreiro, o Leandro, o Damião, né, o Muralha e outros e outros jogadores experientes. Como é que é isso para você? Ser um técnico novo e ter que lidar com esses jogadores experientes, ainda mais agora, porque você tinha um Guerreiro e um Leandro Damião, os dois disputando uma posição. Como disse o Dé aqui, o Diego e o Conca talvez disputem uma posição ou não. Você, de repente, vai arrumar um jeito dos dois jogarem juntos. Como é que vai se lidar com essa situação mais uma vez em 2017? Eu acredito que seja, a gente tem que encarar de forma natural, até porque na vida a gente sempre começa, tem que começar em alguma hora. Aqui nós começamos de alguma maneira. E eu tentei passar para os atletas na ocasião, eu estava ali para tentar ajudá-los e mostrar para eles o que eu entendia que poderia ser melhor para o nosso grupo, né. Eu fui infelizado porque tive um grupo que entendeu, absorveu as informações. E como é um grupo inteligente, um grupo com boa qualidade técnica, eu tinha certeza que tinha tudo para dar certo. Sobre a questão da experiência, eu entendo a aflição de alguns torcedores, porque isso faz parte e o que eu posso dizer em relação é que a gente trabalha muito, se dedica bastante, quase que o dia inteiro, pensando o Flamengo. E a gente vai trabalhar para que a gente possa satisfazer também essas pessoas que hoje, de repente, entendem que a gente não tem essa experiência toda, mas com muito trabalho e dedicação e muito conjunto, porque a nossa comissão técnica trabalha muito em conjunto e com o apoio da direção, que é o mais importante, a gente possa chegar nos nossos objetivos. A torcida pode esperar uma equipe bastante competitiva, uma equipe organizada, porque é para isso que a gente está no nosso dia a dia lá. São 5 horas e 38 minutos, só daqui a pouco vou trazer a sua pergunta. Você é ouvinte da Rádio Globo, você que está acompanhando a gente no rádio, na internet e também no Facebook, em som e imagem, mande sua pergunta aqui para o Zé Ricardo, pelo radioglobo.com.br barra Facebook, lá na imagem do estúdio da Rádio Globo, você manda o seu questionamento para o treinador do Flamengo para a temporada 2017, mande sua pergunta também pelo nosso WhatsApp, 99764-2382, 99764-2382, já já a sua pergunta no ar aqui no Globo Esportivo. 5h39 agora, mais uma participação de comentarista da Rádio Globo, é o comentarista que pensa o jogo com você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Maurício, seus amigos do Globo Esportivo, conectados com a gente, a Elo, Dê, Gustavo e Zé Ricardo, aqui é um cumprimento em caráter especial, meu amigo de muito tempo, e eu tenho sempre que a oportunidade surge, que registrar isso, porque o futsal foi uma escola da minha vida. Antes da pergunta, Zé, tem aqui a mensagem do nosso grande amigo, o Marco Antônio Domingues Bruno, o professor Marco Bruno, que manda aqui a mensagem para o meu Facebook, diz o seguinte, nos últimos anos eu disse para ele, quando ele era técnico do Sub-20, que ele seria o técnico do profissional, e ele não acreditava muito não, mas estava provado em alguns artigos que eu escrevi, inclusive no meu blog, ele fala aqui do blog dele, e também no jornal local lá em Vila Isabel, o bairro onde vocês moram, e ele manda um abração para você, Marco Bruno, nosso mestre, nosso amigo, com quem nós trabalhamos muito tempo, eu como adversário, né, e você a favor. O Maurício, o Zé Ricardo não trabalhou comigo porque não quis, chamado ele foi, no final de 99, quando a gente estava no Fluminense, no futsal, viu o Aranha, observando o trabalho dele lá no Vasco, voando lá no Infanto do Vasco, eu precisava de um técnico de Infanto, chamei, mas seguraram. Agora perdeu a chance, porque o passe valorizou. Mas foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. A minha melhorou, porque não aceitou a minha... A minha melhorou também, não posso acabar da vida. Só as coisas só melhoraram para a gente depois disso, né, Zé? Mas é um prazer muito grande estar aqui na Rádio Globo. Prazer, meu, valores que te deram muitas conquistas e muito reconhecimento. O que você traz para o seu trabalho no campo? E eu sei que técnico não gosta de prometer nada, né? Jogar duas vezes um fogueteiro ou outro lá, se mete a mais esperto e promete alguma coisa para a torcida. Mas a gente sabe que há uma avidez por conquistas, né? O Flamengo não ganha nada há dois anos no elenco profissional e faz investimentos pesados. Você acredita? O que te faz crer que, nesse ano, o resultado prático, o resultado final, em 2017 de conquista de resultado vai ser diferente dos anos anteriores? Bom, obrigado aí, Rafa, pelas palavras. Marco Bruno, um abraço especial também. O futsal é uma escola, como você falou. A gente está nesse meio do futsal desde 1998, né? No Flamengo. Antes já trabalhei em outros clubes. Mas a gente entende que o jogador, que não é fácil fazer uma transição de futsal para o futebol de campo, mas, normalmente, aquele jogador que faz e consegue fazer ele, ele tem uma diferença, né? Diferenciado. Nas tomadas de decisões, nas resoluções de problemas em espaços reduzidos, isso aí fica claro, cada vez o futebol de campo com os espaços menos doados pelo adversário, você precisa tomar decisões rápidas, solucionar problemas, e isso o futebol traz com muita maestria, né? Então, a gente, fazendo uma comparação assim, um pouco mais nua e crua, são várias esquadras de futsal dentro do campo, e a partir daí, você consegue desenhar o seu jogo, né? Acho que o mais importante é você, ofensivamente, criar e ocupar os espaços, e defensivamente, você negar esses espaços para o adversário. Então, isso aí a gente traz bem claro do futsal. A tua segunda pergunta, em relação à temporada 2017, o que nos dá a confiança de poder transformar um bom jogo em resultados específicos e de conquistas, é que a gente tem um grupo experiente, mas ao mesmo tempo com uma boa dose de juventude, ele sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Flamengo, e que o Flamengo, também, como toda grande equipe, é alimentada por vitórias, né? A gente quer aumentar, trazendo esses grandes atletas para se formar, para aumentar o nosso grupo, aumentar a competitividade entre eles, e para que isso a gente possa ganhar na coletividade, e consequentemente, a gente poder desenvolver um bom jogo, e por consequência desse bom jogo, se aproximar das conquistas. Bom, são 5h43, aqui os torcedores também têm voz, também têm opinião. O Fabiano Souza pergunta, que Guerreiro e Damião podem jogar juntos? O Marco Aurélio de Paula, o Zé Ricardo, não se esqueça do Manco Ejo, ele é muito bom jogador. O Nadilson Santos Costa, parabéns para essa diretoria que está realizando um excelente trabalho. Hugo Nascimento, agora eu pergunto, o que falta? Dinheiro tem, ele tem, falta título, é claro, vamos que vamos, Zé, está incentivando aqui o Hugo Nascimento. E o Anderson Esteves aqui, Zé, uma dica para você, está dando aqui um pitaco, coloque uma linha de 4 laterais e zagueiros no meio campo, uma linha de 3 com Rômulo no centro, Everton na esquerda Tearão na direita, com dois meias. Diego Ipaquetá, mais próximo do Guerreiro no 4-3-2-1. Ele lê o seu pensamento, Zé Ricardo? É uma opção também, assim como o PVC falou no início da transmissão, a gente tem, já vem pensando algumas formas de utilizar quando o Conca estiver disponível, mas a gente não pode se preocupar só com isso, a gente tem que entender que a gente tem um campeonato carioca, uma primeira liga, e a gente não vai estar com a disponibilidade desse jogador. Então, são algumas formas que a gente já está imaginando, discutindo com a comissão técnica e, principalmente, colocar em campo para ver se nos treinamentos as coisas podem acontecer sem que a equipe percure equilíbrio. Em determinado momento, em 2016, a gente teve uma equipe que brigava ali com o Atlético Paranense pela melhor defesa e também chegou a ser a segunda ou terceira melhor ataque, depois de começar um ano muito ruim no que diz respeito ao ataque também. Então, eu acredito que esse é o equilíbrio que todo treinador procura. Então, se a gente conseguir manter o equilíbrio com esses jogadores, a gente, com certeza, vai buscar o que tiver de melhor. Zé, você falou aí de elenco robusto, com 30, com 35 jogadores. É porque, de repente, você pode utilizar um time no Campeonato Carioca, um outro na primeira liga, dar uma preparada melhor para o time da Libertadores. Você tem ideia disso? Bem, na verdade, a gente teve 34 no ano passado. A ideia já é diminuir um pouco, até porque a gente acredita que, com o trabalho de prevenção e recuperação que nós tivemos esse ano, nos dá um handicap para a gente poder enxugar um pouco esse elenco, até para que os jovens tenham mais chances também, e a gente possa ser competitivo. a ideia não é a gente revezar equipes, se não o necessário. Então, vamos começar o ano com aquilo que a gente tiver de melhor. A ideia é, dia 29, contra o Boa Vista, a gente já ter aqueles jogadores que tiveram melhor condição preparados para poder disputar já o Carioca, que a gente também quer vencer, já são dois anos que a gente não vence o Carioca, então a gente também já está pensando nisso. e conforme for andando o ano, as necessidades que forem ocorrendo a gente utilizar os atletas. Para isso, a gente tem que prepará-los todos bem, dar condição para que eles rendam o melhor possível. Então, essa é a maneira como a gente vai usar. Já estamos diminuindo um pouco o elenco, em relação a 2016, que foram 34, para a gente poder otimizar a utilização de todos eles. Para o ouvinte que está acompanhando o Globo Esportivo, são 5 horas e 46 minutos. O nosso convidado é Zé Ricardo, técnico do Flamengo, batendo esse papo especial, falando das coisas de Flamengo, a preparação da equipe para a temporada 2017. Del Aranha tem uma pergunta para o Zé Ricardo, de Galadera. Em relação ao time do Flamengo, o elenco já era super qualificado. Nós sempre o colocamos como um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E ele se qualifica mais ainda, Zé. Você agora tem em mãos um time mais qualificado ainda. Você tem uma garotada muito, muito promissora que está pedindo passagem. Você é um técnico jovem. E talvez o seu maior mérito, na minha opinião, foi você pegar um elenco tão qualificado, com jogadores consagrados, e que ficaram de fora da equipe. E você, com a tua sabedoria, você, com a tua malandragem, você administrou de uma forma muito legal. Nós não vimos no Flamengo nenhum tipo de problema fora do campo. O torcedor fica pensando, às vezes, que você é o infalível, que você é o rei da cocada, que você não erra. Você é um ser humano, e eu disse aqui que algumas vezes, na minha opinião, você errou. Mas, errou, sempre procurando acertar. Porque é impossível você não errar. Você é um técnico jovem, sem ter do seu lado as pessoas que trabalhavam contigo, e que merecem, de olho fechado, a tua confiança. Você se qualifica mais ainda, colocando ao seu lado pessoas que você confia, pessoas que trabalharam contigo. Não que você não confia, e nem confiasse no Jain, pelo amor de Deus. É uma outra história. Então, você se qualifica mais ainda, porque dúvidas, você tem, às vezes, em determinados momentos, na hora do jogo. Ou não, Zé Ricardo. Você não tem dúvidas, você, às vezes, não erra uma substituição que você pensa que vai dar certo. Até porque, talvez, não tivesse ninguém do teu lado para poder conversar em que você confia. Então, você se qualifica muito mais do teu time. É, sim, um dos melhores do futebol brasileiro. você é um dos melhores técnicos e está tudo nas suas mãos. Eu só peço a Deus que ele te abençoe e que te dê essa sabedoria de aturar aqueles que ficam do lado de fora. Porque duro é aturar aqueles cracões de bola do lado de fora com o bico querendo jogar e não ter vaga e não ter vaga para eles. Aí é que mora o perigo. Bom, então, André, você, melhor do que ninguém aqui nessa mesa, sabe muito bem o que é isso. Na verdade, administrar o elenco não é fácil, mas desde que você trate todo mundo com muito respeito, de forma igual e também com um sentido de meritocracia, eu acho que todo mundo até entende a questão, a opção do treinador. desde o início foi isso que aconteceu, eu tenho que agradecer a direção do Flamengo pelo apoio que me deu, a todos os membros da comissão técnica e principalmente aos atletas que entenderam que a gente precisava dar uma resposta para a nossa torcida e principalmente para eles, porque nós somos, até brincava com eles que a gente é igual as cartoletas, a gente tem o seu valor e vai aumentando ou diminuindo o nosso valor. Então, se a gente se unisse e trabalhasse em virtude de um bem comum, a gente poderia com certeza aumentar o nosso valor. Eu acredito que a direção está sendo bem, como a gente diz, pontual, cirúrgica para trazer esses atletas, porque o que mais importante para mim no futebol é o ambiente que você cria no seu dia a dia, é o que a gente diz de vestiário, ter o vestiário é metade do caminho andado. Então, a gente criou um ambiente muito bom de trabalho lá no clube, onde a gente sentia prazer dos atletas estarem no nosso dia a dia e nós no dia a dia deles. E isso a gente foi criando uma identidade junto com o apoio da nossa torcida, logicamente importantíssima, e pelos resultados, importante o resultado acontecer também, a gente conseguiu criar um caminho, fazer um caminho legal. Logicamente que tiveram tantos elogios e tantas críticas, a gente está passível a essas críticas. E como você falou, somos seres humanos, a gente no dia a dia, no treinamento, pensa uma coisa dar certo no treinamento, mas no jogo acaba não acontecendo. O que a torcida pode ter certeza absoluta é que a gente trabalhou bastante e vai com certeza trabalhar muito mais em 2017. Sabe o que é ruim, Zé? É que às vezes nós, da imprensa, não temos acesso aos treinamentos. Então a gente não vê, de repente, o tipo de treinamento que você faz e chega na hora do jogo a gente faz uma crítica numa coisa que você treinou, numa coisa que você planejou e que na hora de repente não deu certo. É uma pena que os tempos mudaram. Eu sou de uma época, parceiro, que na época que o técnico não era legal contigo, não sei o que, e não era legal com alguns, nego reunia lá e puxava o tapete do técnico. Antigamente a coisa era assim, agora não. Você conquistou a sua liderança pela tua competência, pelo teu saber, pela tua qualidade como técnico de futebol e o torcedor, a maioria entendeu isso, porque você é muito jovem para segurar um rojão como dirigir um Flamengo, a maior instituição do país. A cobrança é muito toda hora, né, compadre? Sem dúvida, eu costumo dizer que a responsabilidade é do tamanho da nossa torcida, né? Então, trabalhar o dia a dia e isso aí a gente faz bastante para a gente poder responder à altura ao que a torcida deseja. Bom, 5h52, a gente está aqui com o Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Quem tem a pergunta agora é o repórter que está fazendo o dia a dia do Rubro Negro, Gustavo Henrique, diga lá, Gustavo. Zé, na semana passada até um assunto que aconteceu, você foi criticado sem ter entidade dado o direito de se defender, de responder. O Emerson Sheik, ele, próximo da pelada do Zilco, um dia depois, ele disse, o Zé Ricardo é bom treinador, mas está há seis meses de um profissional, é natural que demora a engrenar, além disso, tem o lance de tratar as pessoas com igualdade. O Zé Ricardo se perdeu em relação a isso, eu estava pronto para jogar, não entendi por que não joguei. Você com certeza já tomou conhecimento disso há algum tempo, mas não teve a chance de se defender, porque num determinado momento que um jogador ou qualquer profissional expõe o outro publicamente, o direito de resposta acontece. O que você pensa com relação a isso que o Emerson Sheik falou? Bom, na verdade, a minha resposta é agradecer o Emerson, porque eu não tenho exatamente nada para falar dele, apenas escolhi aqueles atletas nas diversas situações que aconteceram. Ele foi profissional comigo durante o período que teve e agora nossos caminhos vão tomar direções diferentes. Eu desejo a boa sorte para ele, porque eu tenho a prerrogativa de escolher aqueles atletas para jogar e para executar as funções no campo e eu, como ele falo, os treinamentos são as minhas, é a minha única maneira de avaliar. O Emerson, um jogador com uma história belíssima no Campeonato Brasileiro, três vezes campeão e uma história também muito bonita no Flamengo. Eu só tenho que agradecer, não tenho exatamente nada para rebater em relação a isso. Bom, 5,54, você, o Fagner Aparecido está perguntando, Maurício, o WhatsApp da Rádio Globo vocês falam muito rápido, anota aí para você mandar a pergunta, 9, 9, 7, 64, 2, 3, 8, 2, vou mais devagar. 9, 9, 7, 64, 2, 3, 8, 2, anotou aí, Fagner? Anotou? É isso aí. Ó, uma pergunta, a Elo, segura aí, a Elo, deixa o pessoal do WhatsApp falar. Tá bom, vai lá. Fala, torcedor. Boa noite, todos da Rádio Globo, meu nome é Rafael, da Pavona, minha pergunta para o técnico Zé Ricardo, eu queria saber dele se ele cogita a possibilidade de jogar com três a veiros na Libertadores em alguns momentos, em alguns jogos, e que se ele é fã de Louco Bielsa, que deixou um legado muito interessante através do São Paoli, dos times chileno, já que o Zé é um cara estudioso, tem essa curiosidade também. Aí, responde a pergunta do Rafael, ele é da Pavona, diga lá, Zé Ricardo. É, a questão dos três zagueiros, assim, eu acho que existe algumas coisas a ser observadas, alguns pontos a ser observados, né? O futebol brasileiro por um momento abominou os três zagueiros, principalmente depois da Copa de 90, algumas equipes jogavam com três zagueiros, mas depois daquela Copa do Mundo, parece que jogar com três zagueiros é um crime, né? Alguns treinadores ainda mantiveram boa parte das suas equipes jogando, talvez o Geninho, aquele mais evidente, um excelente treinador, e, mas, eu acho que tem a ver com a cultura do futebol brasileiro, que não é uma cultura que trabalha muito com três zagueiros e também dos clubes, né? O Flamengo culturalmente não tem a utilização de três zagueiros, se eu não me engano, a última vez que o Flamengo utilizou três zagueiros foi lá para a década de 90, década de 90, 20 e poucos anos atrás. Acho interessante como opção de saída de bola, nas fases de construção, acredito que existem outras maneiras também de se jogar com saída com três homens, não exatamente com três zagueiros, onde pode se engessar muito uma equipe, e na própria Copa São Paulo do ano passado, o Ronaldo era um jogador que fazia uma saída com três, não necessariamente sendo zagueiro. No futebol brasileiro, a gente viu alguns momentos do jogo a saída, e agora, com algumas equipes tendo evidência no cenário europeu, voltou-se a falar também dos três zagueiros. Não tem nada contra, acho que o futebol não tem uma verdade absoluta, o certo de amanhã é o errado de depois, enfim, existem várias maneiras, e fico até com a afirmação do Jorge Valdano, que o futebol é você fazer o seu grupo entender e acreditar numa maneira de jogar, e se isso aí der certo, está valendo. Então, ainda não fiz uma avaliação de uma possibilidade da gente sair com três zagueiros, mas não tenho nada contra, e acho que isso aí pode ser uma possibilidade para a gente ou para qualquer outra equipe. Perfeito. Aielo, para a gente fechar aqui, Francisco, qual a sua pergunta? Vamos lá, Zé, quando um time não consegue um título, o dirigente erra, o goleiro erra, o zagueiro erra, o meio campo erra, o atacante erra, e o técnico erra também. Onde é que você errou ano passado que fez com que o Flamengo não fosse campeão brasileiro? Bom, na verdade, uma expectativa foi criada no decorrer do segundo turno, principalmente, a gente, infelizmente, teve a saída do professor Muricy, a gente, a primeira identificação que a gente pôde fazer diagnóstico da nossa equipe, que a gente estava com um grupo talentoso na mão, mas com a confiança bastante abalada pelo primeiro semestre. Então, a gente, no primeiro momento, queria reestabelecer essa confiança para poder brigar com a parte de cima da tabela e chegar ao final da competição próximo do G4, que na ocasião era G4. Reestabelecida a confiança, goreiro, boa tarde, e de mim, a gente, vamos lá, para Astras, vamos lá, para Nowぎla, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bisul dezinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá a gente,